Felipe é advogado. Ele acabou de fechar contrato e comprou um flat de 43 metros quadrados no setor oeste, em Goiânia. E está feliz com a decisão. Eu optei pela compra do flat para fazer um investimento, porque o primeiro deu muito certo. E o segundo, que foi esse aqui, em razão de ser um projeto inovador, no tanto quanto diferente, que se propõe a entregar muita tecnologia, eu julguei ser um excelente investimento. De acordo com esse empresário do mercado imobiliário, para quem está interessado em comprar o imóvel, a hora é agora. O metro quadrado em Goiânia está em franca valorização. Mesmo que está tendo um crescimento do valor do metro quadrado, ainda Goiânia é um dos metros quadrados mais baratos do Brasil. Então tem um espaço muito grande para valorizar. Então quem comprar agora não tem dúvida nenhuma que vai agradecer lá na frente por ter investido agora. Uma pesquisa feita em 50 cidades brasileiras apontou que Goiânia ficou entre as 10 que mais tiveram valorização do metro quadrado nos últimos 12 meses. Entre as 16 capitais monitoradas, Goiânia ficou na primeira posição. A valorização foi de 4,04%, acima da inflação do período, que foi de 3,89%. Ricardo é especialista em mercado imobiliário. Ele explica os principais motivos de Goiânia liderar o ranking. Primeiro, Goiânia é uma cidade muito jovem, é uma cidade muito nova. O Brasil, de uma forma geral, tem muita demanda ainda para a compra de imóveis. A cidade continua crescendo acima da média nacional. Só o fato de crescer já é importante. Ele destaca que com a valorização acima da média, o mercado imobiliário da capital tem voltado a atrair investidores. Nesses dois últimos anos o mercado teve uma venda muito expressiva dos estoques. Então o estoque em Goiânia é um estoque muito baixo. Então a reposição de mercadoria já vem em uma condição mais alta. Os terrenos estão se acabando, quer dizer, você tem que comprar casas hoje para se fazer, produzir um novo lançamento imobiliário. Então certamente ele vem mais alto, vai se recuperar preço. Felipe comprou o flat pensando em investir. Ele já tem um e está satisfeito com o retorno em aluguéis de curta temporada. Ainda que a valorização do flat por um cenário de mercado imobiliário não seja vista com bons olhos, o que você ganha, a sua rentabilidade mensal com locação, sobretudo com a plataforma digital do Airbnb, ele se torna um excelente investimento para essa finalidade.